Aí a Ponto Telecom ainda te traz mais uma opção super inteligente, também pensando na economia do seu bolso. Preste atenção, ó. Telefonia fixa residencial por um preço pequenininho. É claro também, óbvio. Agora preste atenção, ó. Você pode ter o plano pós, o controle ou ainda o pré-pago, tá? E tem serviços gratuitos também em alguns planos, ou melhor, em todos os planos. Esse serviço seria secretária eletrônica, identificador de chamadas, tem consulta de saldo, chamada e espera e muito mais. Eu passaria um tempão contando todos os detalhes que só uma empresa como a Claro pode te oferecer. Por isso, você não pode perder tempo e tem que ligar agora. Aproveite e anote o telefone 4063 4700. 4063 4700. Esse é o telefone pra você fazer um excelente negócio. Ter a oportunidade de ter a sua TV por assinatura, claro, aí na sua casa. Reunir toda a família, assistir a programação que você determinar e ainda economizar também com o seu telefone fixo. Claro, só podia ser claro. Então ligue. Bom, 4063 4700. Esse é o telefone do Ponto Telecom aguardando você pra fazer um excelente negócio. Aproveite.